Quando fizer exatamente agora Juntos que já estão jogando Ninguém vai questionar O que foi acertado O que foi acertado Chegou a primeira fase Quando chegar no mata-mato Você só dá 12 Você está dizendo que não teve medo de 12 nem de 15 A verificação de bofe Que coube é assim Quando chegar no mata-mato você dá 12 E os 12 quem participou De algum jogo Ah pronto E você participou Tem que dar uma primeira fase Se você tiver 1000 você tem que escolher 12 Aí Aí você tem que botar aqui em questão E que aqui é mais ruim E acertar Mas não tem que acertar Aqui tem 8 Se tem 8 5 O cara pode ter 30 jogadores Mas pra mesa Você tem que chegar com 12 Você pode fazer E apagar Você pode querer 20 jogadores Aqui Você pode querer 20 jogadores Agora na mesa Tem que ter aqui Ele 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 concorda Ele concorda Não é Ao contrário não O outro jogador já sai tirado daqui Eu estou falando assim Que eu vou para trás Então É isso que eu quero dizer É isso que eu quero dizer Ah Ele disse que concorda Ah você concorda Ah você concorda Tem 3 concordou Você concorda 4 concordou Você concorda 5 concorda Ele concordou Você concorda Você concorda Não você concorda Não Não A maioria Não era assim Não Agora A gente vai Ele Ele Vai jogar Um jogador Vai Só No dia Você entender Você pode Se pode escrever Mil 700 Dois mil milhão na primeira fase, você pode levar 14 jogadores no dia do seu jogo, que é permitido aqui, você levar 14. Entendeu? Mas você, naquela primeira fase, tem milhão. Aí na segunda fase, você só pode levar, ele pode terminar os 15, esse crime. O limite é 15. Aí você vai escolher de um milhão, 15 jogadores. Aí esses 15, se você for pra final, esses 15 até a final. Mas, por exemplo, como o time que for pra final, disputar final, aí jogou 20 jogadores, os 20 jogadores não poder participar do final. Aí você vai escolher aqueles melhor que tem esse final. Não, não, não. É, não, é, não, não. É, não. É, não, é, não. É, não, é, não. É, não, é, não. É, não, é, não, é, não. É, não, é, não. Então, você vai fazer 15 jogadores, você vai fazer 15. Não, é, não, é, não. Aí você vai fazer 15, tá, não, é. Pronto. Na outra fase, pode ir 14 para o banco. 14 jogador, que é 5 dentro da quadra e 9 no banco Bota 9 no banco E 1 você vai ter que tirar Aqueles 14 que você escolher naquela fase Os 15 tem que continuar até a final, se você for Não pode pegar mais 15 que jogou, entendeu? Mas eu sei que eu vou escrever que tem jogador Porque eles estão selecionando para a final, exemplo A final é novo Passou de fase sem declaração Não, mas isso aí Se você aqui concordar Você tem 15, a Alinha tem 15 Vou então Alisson, Zé Minhocão Bota aqui Zé Minhocão Zé Minhocão e Alisson chegou a final Pode levar 14, mas ele tem 15 e Alisson tem 15 Aí com dois, você combina e Alisson 15 Entendeu? Se não pode combinar, só ele não participou Não participou Não participou Isso aí é válido Você já pode deixar de se... Faltou uma cara Faltou uma cara Aí tem um pistola 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 Aí tem 20 jogador Zé tem 20 jogador Mas só pode ir 15 Mas aí dentro daqueles 15 ali Durante aquela partida Tu tomou o vermelho vai ficar suspenso Aqueles outros 5 Não, não, não Só falta aquelas 15 Aquele que foi punido por cartão vermelho Daquele que ficou fora que parece Não, não, não Só falta os 15 para ser mais É, não, não É, 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 não É a mesma coisa É, não O jogador Quando tem um jogo Que um jogador vai expulso Viu, Tadinhas Enquanto tem um jogo De dois jogadores Que um jogador vai expulso É dois minutos Fica do lado de fora Mas se for expulso Um de cada lado Fica dentro da quadra Do três, né Quatro, o goleiro De cada lado Vamos supor que seu time fez o gol Aí não pode entrar Tem que terminar dessa mesma forma Tá entendendo? Sim E é um só E sofre o gol O time que tem a maioria Se fizer o gol Continua O outro O que tem menos jogador do caso Se fizer o gol Ele vai continuar Tem aqueles três, quatro jogadores Só entra se for punido com o gol Agora se for um de cada lado Aí Continua com os mesmos três De uma quadra Você tá entendendo? Bem assim é a mesma forma Levou o cartão vermelho Foi punido de alguma forma Você só pode levar 14 Porque aquele jogador seu Tá punido E outra coisa Que você deveria resolver Aqui logo Pra que o campeonato Fique brilhando Que é a única coisa que vocês têm Melhor que a frente do jeque Sabe o que é? Sabe o que é Que você tem que resolver aqui logo? Alves é o técnico Desse time Alves não pode jogar na boa hora Alves é o técnico Vai jogar nesse time Do início até o fim Ele é treinador desse time E outra Vocês tem que acertar Pra que o cara vá Ter tênis Camisa Tudo no Pra que tudo fique bonitinho Identifique um técnico De cada time Jogador não pode Assumir Jogador não pode Assumir função de técnico Vestido de jogador Se você tá ali vestido de jogador Você não pode assinar Vai com o treinador Vai com o treinador Qualidade do município Na minha opinião Se o cara técnico Foi exposto que o jogador Não pode assumir o tipo não Não Jogando como assim Ah O jogador não pode Nem pode dar instrução Nem pode entrar dentro da quadra O cara quer A não ser que o time Vai com o vestiário Porque o técnico vai ter Vai com o vestiário Porque o técnico vai ter Vai com o vestiário Tem Quanto time aqui São quanto? Doze Faltou 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 quatro O que aconteceu aqui Boa hora E boa hora Pronto Por que esse cara vai querer Falar de campeonato? Vai querer exigir alguma coisa O que vale é quem tá aqui Quem tá aqui Pega a maioria Quem tá aqui E agora pra frente Eu peguei outro ano lá E mesmo a equipe voou O cara que tiver A mesma coisa Que a equipe voar Todo o ano na arquibancada Próximo ano Ele não participa No campeonato O nosso fica oito Quatro time voou Mas esses quatro Tá preparado Vai bagunçar Aí O que voa valendo pra eles Próximo ano Próximo ano Você não tem o que for W W W W W W apesar da W E Zé Belcão Não justificar Por que foi o W Os quince jogadores Zé Lockão O ano que veio Não pode jogar Não pode jogarem E uma coisa O que eu vou falar Isso é? Um garoto que diz Aí não vou mais Os caras acompanham isso Os caras vão lá Se não for Não joga Vocês E aconteceu uma coisa para o final de semana partida, aí começou o sábado e o domingo, aí disse, não, o domingo não fica ruim porque de manhã ninguém vai fazer, todo mundo concordou, aí voltou para sexta e sábado. Se a regra está mantendo para o final de semana, vamos levar para o final de semana, porque no meio da semana tem feriado, sim, mas pode ter feriado para tentar, não, mas peraí, não pode ter, não, porque atrapalha essa sábado, porque nem todo mundo tem o que vai ser, mas deixa eu falar um negócio, se for fazer o que o time quer, você quer fazer a luta, olha, eu estou em clube, eu estou em clube, Aí o cara me liga, eu estou sabendo que eu jogo hoje, aí o cara me liga, você vai jogar amanhã, eu vou dizer ao cara que não vou, eu vou dizer ao cara lá que não vou. Não, você é funcionário. Não, estou dizendo aqui, eu estou escolhendo o campeonato em clube, eu jogo amanhã, o cara me liga, se não acontecer, eu jogo à sexta, não é amanhã mais, aí eu vou dizer que não vou. Eu não vou perguntar por quê? 어생 não tem feriado não é se tem feriado no ar não tem feriado no ar quando você plantar com um galô você tem que botar o homem não tem feriado não tem feriado não tem feriado um feriado sábado do ministro que eu tinha tido um equipamento aí é essa que fica vocês sabem não, só o que vocês sabem é isso que eles vão é se tiver um feriado é uma exceção mas é vai de repitar pode ser porque foi bem claro na reunião que fiz Vai ter feriado e vai ter jogos, eu disse na reputada. Não, eu disse que eu vou mandar. Não, opa, já alguns jogos. Quer dizer, tem um feriado na faculdade, não vai ter uns outros. Porque essa rotada foi mudada agora, senhor. Assim de ser impulsado, e o resto contou. Quer dizer, foi dois dias, segunda e terça feriado. Nós na cidade, de campeada a campeada, sempre na cidade. E mudou a volta. Vê se todo mundo concorda com isso que você está falando. Para que no campeonato não fique só dependente de opinião sólida. Que você seja o dono e que você seja o dono da verdade. Você está botando agora na votação. Bota na votação aqui também, para ver se o feriado também. Porque ele conserta a sexta e o sábado. Mas se eu quisesse continuar sábado e domingo, que nem sabe. Mas a minha opinião, eu não tenho. E aí? Quer dizer, vai ter vários feriados aí. Aí o cara fica na cidade sem fazer nada, porque ele não pula. Ele põe o feriado, porque você pode ir para a igreja. Ah, você pode ir para a igreja. Aí você joga. Sexta e sábado. Segunda e terça é feriado. Aí você vai jogar de novo. Na luta da vida era assim aí. Ei, toda a vida era. Não é, Matinho? Toda a vida era festas, salvo. Segunda e terça. Toda a luta. Não vai ter que ser traçado. E você vai jogar de novo. Não vai jogar de novo. Não vai jogar de novo. Não vai jogar de novo. Aí eu não posso. Aí eu ia. Eu tinha de estudar. Eu tinha de estudar. Se você tinha de estudar o deracato. Para fazer seus documentos. Ei, ei, ei. Pode ir para a igreja. Não vai jogar de novo. Não. Se eu monto a norma do seu privado. Que era sexta, sábado e cinco de terça. Antigamente era assim. Em Arras. Antigamente era assim. Segunda e terça. E aí se eu monto. Mas eu falo aí. É a reunião que é de Arras. Mas eu não falo aí. Eu falo aí. Eu falo aí. Vamos lá. E Arras. E Arras. Vai só ter. E ali. Vamos supor que o Davor. Aí vem os dois apitando. E tem aí que ficar na mesa. Sim, no caso não puder aí. Não tem. Na minha opinião é que o São Ludo não opte em Júlio. E o organizador. E a delô do Moreno que fica na mesa. Ele é o organizador. E a diretor. Aí não está. Mas tem direito de dirigir o Júlio. Ou vai então? Eu, a minha opinião. Para mim que o campeonato é organizado. Pela uma comissão organizadora. Ele está organizando um campeonato só. E não existe campeonato sem time. Então tem que vocês entrar no consenso. Vocês se reunirem sempre e conversarem. Nunca tiver dúvida. Vocês se reunem de si. No dia que alguém faltar. Tem que ir a uma pessoa que não jogou. Não jogue. E se não eu vou botar a camisa e vou jogar. Você não tem o que falar. Porque do jeito que você pode. Uma vez eu posso jogar amanhã. Você não tem o que falar. Então o Júlio já vai faltar. Mas tem direito de não jogar aquela partida. Essa é a minha. Essa é a minha. Isso é o final. Você já viu o jogador ir para a mesa o arco de jogar? Então. Essa é uma coisa mais correta que eu acho. Pode uma pessoa que não participe do campeonato na mesa. Porque se o cara tomar uma decisão do lado de fora. Eu vou pagar ninguém. Eu vou deixar bem claro para vocês. Que se eu for até o final do campeonato. Eu estou indo só por ele. Porque dinheiro é mais fácil. Não assim por ele. Porque é meu irmão. Porque dinheiro é mais fácil você encontrar. Troia. Na frente. E você vê. Esse dinheiro. Entendeu? Essa é a minha opinião. Boa noite para vocês. Aqui no campeonato. Boa noite. Vai me dar mal a verpa. Se tu tiver você abrir. Você pode ir para eles. Tem que ser que ir para eles. A gente vai jogar quem joga. Essa é a minha. Não vai dar para você também. Não vai dar para ele. Não vai dar para você não. Não vai dar para isso.